Flávio, como é que você entende o papel das PRODs no investimento de transformação digital? A gente sabe que as PRODs tem que recuperar o protagonismo delas. Como é que elas podem atuar para recuperar esse protagonismo em função da transformação digital? Bem, realmente hoje é um grande desafio para nós, gestores de PROD, buscar esse protagonismo que no passado, nos últimos anos com a pandemia, ficou um pouco relegado. Mas com a chegada da pandemia, o povo, o cidadão, ele verificou essa necessidade de transformar digitalmente os serviços públicos. Isso aí nos deu um certo protagonismo, não só para as PRODs, mas para todas as áreas técnicas dos governos. Então a gente, como a BEP, que a gente gerencia todas as PRODs a nível Brasil, em todos os estados do Brasil, isso aí nos trouxe não só para o protagonismo, mas também nos trouxe tranquilidade para tentar buscar junto às autoridades que efetivamente decidem, em nível estratégico, como seria esse movimento de transformação digital. Então eu digo muito, não só pelo PRODs, mas vou dizer pela BEP. Eu acho que o mercado está muito aquecido. Eu vislumbro, assim, nos próximos, até o final das próximas vezes, muitas aquisições na área de tecnologia. Eu digo, estou sendo até meio que repetitivo, mas porque eu sempre direciono para a PROD do Rio de Janeiro, que é o PRODERG, e que é um case à parte, mas a gente tem muita similaridade, não só em São Paulo, que é o maior estado em termos de investimento no Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Eu acredito que todos esses grandes estados, eles vêm evoluindo nessa área de aquisição de PRODs, trazendo mais qualidade, adquirindo produtos melhores. O Rio de Janeiro, por exemplo, na vanguarda agora, eu sei que o nosso secretário anteriormente, numa entrevista, falou sobre uma contratação muito importante da nossa, que é a LGPD, que é uma contratação inédita. A gente, hoje, a gente viu na parte privada, está bem avançada, mas na parte pública, a ferramenta que a gente vem adquirindo, que a gente vai disponibilizar não só para o Rio de Janeiro, mas como é uma ata e pode ser disponibilizada para diversos estados da federação, ela acrescenta, ela contempla não só a parte de ferramenta em si, mas a parte de consultoria, os GPOs. Então, eu acredito que vai ser um ganho gigantesco, porque hoje em dia o LGPD está permeando as aquisições de TIC no estado. Para você ter uma ideia, eu tenho uma licitação hoje de câmera com reconhecimento facial, que está influenciando na minha contratação a LGPD, porque estou sendo questionado o porquê, qual o tipo de tratamento de dados que a gente vai dar para aquela aquisição. Então, hoje a LGPD vai permear todas as contratações de TIC. Hoje, ontem, por exemplo, na nossa reunião do Conselho de Associadas, a gente conversou sobre esse tema. Então, a gente fica muito feliz de disponibilizar. Anonimização de dados, que é um tema também bastante recente e que está muito em vigor, a gente tem uma contratação de anonimização de dados. Então, não fica mais só na parte de infraestrutura. Hoje, a gente tem a parte de infraestrutura, que ainda é o grande core business na área de tecnologia, porque os estados ainda precisam se estruturar, como eu falei lá atrás. Eles ficaram muito tempo relegados a um segundo plano em termos de investimento. Então, para recuperar isso, para a gente conversar sobre anonimização, sobre a LGPD, a gente tem que fazer ali o back office, que é a parte de infraestrutura. Então, eu vi, Júlio, estou muito feliz. Isso aí já demonstra a qualidade da feira, a quantidade de parceiros que a gente está encontrando aqui. Tem mais de 60 parceiros, porque eles acreditam nesse movimento. Eu acredito que esse movimento vai ser... Esse movimento não tem como voltar. Acho que esse movimento agora é só... Para o futuro é só adiantar. Vai crescer cada vez mais as aquisições de TIC nos estados. Eu estou muito confiante, muito feliz, que a gente está vindo com esse protagonismo novamente para a BEP. Quando você fala de ata de registro, nessa consulta de LGPD, a entrevista foi dada, o secretário Mauro Faguia falou para a gente aqui, em primeira mão dessa licitação. Eu queria entender, a Proderge pode vender essa consultoria como serviço para os outros estados? É nessa linha que vai atuar? Não. A ideia da ata é que cada um faz a sua própria contratação junto com a empresa vencedora do certame. A Proderge, sim, no papel dela de protagonista no estado do Rio de Janeiro, a gente, sim, vai fazer essa gestão desse contrato dentro do estado do Rio de Janeiro e com o nosso know-how, com o nosso expertise, a ideia dentro dos órgãos do estado do Rio de Janeiro, a gente vai conseguir fazer esse papel de gestor. Para os demais parceiros nos estados, essa ata vai ser disponibilizada também de parceiros da BEP. Cada um vai fazer a sua contratação como qualquer ata normal. Mas a gente acredita que vai ser, como foi um produto de qualidade, a gente tem grande confiança na disponibilidade dessa ata. Eu acho que vai ser bem interessante, como ela é disruptiva, como o próprio secretário falou, e ela vai atender os diversos parceiros em diferentes níveis de maturidade. É isso que acho que é o grande papel agregador dessa contratação. No começo do ano, se pensou que as prodas teriam, em média, uma conta de 2 bilhões para gastar com compras em 2023. Esse montante você acha que vai ser alcançado? Eu acredito que sim. A gente faz um paralelo. Eu posso falar do estado, isso aí eu aproveito até para agradecer ao meu governador, o governador Cláudio de Castro, que ele é um super entusiasta na área de TIC, então a parte orçamentária do PRODERG esse ano manteve-se com o mesmo nível de investimentos do ano passado. Então, fazendo um paralelo com o PRODERG, o estado do Rio, esse ano somente o PRODERG investiu quase 150 milhões de reais em termos de tecnologia. O PRODERG. E os demais entes do estado, como a Secretaria de Educação, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Saúde, atingiu a marca de quase uns 700 milhões de reais em investimentos na área de TIC. Então, fazendo um paralelo com os outros 27 estados da federação, eu acredito que essa marca seja facilmente atingida. A gente pode até conversar com os parceiros e eles estão vendo esse retorno desses investimentos com entregas perfeitas para o cidadão, com serviços novos, que nem a gente está disponibilizando no estado do Rio, que é o portal único de serviços. Para ter esse portal único de serviços, a gente precisa de toda uma infraestrutura que permita essa entrega com segurança, com a segurança dos dados para o cidadão. Por isso que a gente tem que ir lá atrás, fazer um data center que nem a gente fez no Rio de Janeiro, dois data centers, onde necessitamos de aquisição de tecnologias de infraestrutura, como backup, hiperconvergência, essa parte que eu falei para você de anonização. A gente fez uma ata de registro de preço muito boa, de compra de computadores, que vários estados aderiram, a gente praticamente esgotou essa ata. A ata de hiperconvergência também foi praticamente esgotada. Então, eu tenho certeza que o mercado está seguindo para esse caminho.